Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Alice e ela é a Laís. Tudo bem com você, Laís? Sim. Hoje aqui no vídeo a gente vai mostrar para vocês enfeites de Natal de artesanato e também enfeites que a gente tem aqui também comprado pronto. Então a gente tem esse Papai Noel aqui, eu achei ele muito divertido porque você pode puxar ele, ele fica o Papai Noel grandão e se você quiser abaixar ele fica, ó, tipo um bem pequenininho, né? Um anãozinho, o Papai Noel é um anãozinho. E fica, e fica, e, e amigos. Amigos? E fica grandão, né gente? E fica cheio de grandão. Então, aqui tem uma folhinha, né gente? Aqui tem o Papai Noel, aqui tem o Papai Noel. Mostra lá, Laís. Então aqui é essa guirlanda, gente, ela é toda enfeita, ela é toda feita em feltro também, né? Só essa bolinha aqui não. Então, gente, olha que linda que fica essa guirlanda e ela é super fácil de fazer também. Essa guirlanda aqui, ela é toda especial de Natal, representando a família. Então, aqui tá a nossa família, né, Laís? Então, eu fiz essa guirlanda aqui quando a Laís ainda estava na minha barriga. Então, gente, olha, eu adivinhei a cor do cabelo dela e a Clara tem o cabelo preto, assim, ó. Então, tá igualzinho aqui eles, ó. Aqui tem uma bolada de Papai Noel. Então, essa foi a guirlanda da família, né? Toda feita em feltro também e toda feita à mão, tá bom? Aqui tem uma roupa de Papai Noel. Então, vamos mostrar, Laís, qual que é a roupa de Papai Noel? Não, essa é uma bota de Papai Noel. É uma bota, né? Então, aqui, esse daqui já é comprado pronto, tá? Então, olha, super fácil também de fazer em feltro também, né? E... Então, fica aí, ó, mãe, a sugestão pra vocês. Olha que linda aquela areia, ó. Parece um boneco de neve que tá sentado no trenó, né? Muito, muito linda essa bota aqui. Eu encontrei essa bota. Eu encontrei essa bota aqui também. Muito linda também, da reina, né? Eu achei muito fofa essa reina aqui. Ela é muito macia, esse tecido. Eu achei bem bonitinha. Então, é a nossa bota. Agora, a minha bonequinha de doces. Ela ainda não teve aula aqui no canal, mas eu quero ainda trazer aula dessa bonequinha aqui. Olha que linda aqui essa peça. Esse Papai Noel dessa janelinha, uma graça, gente. Dá um bastante trabalho fazer. É uma peça super fácil de fazer, mas dá trabalho, viu? Então, tem aula aí no canal pra vocês assistirem. Eu não sei se vai tá saindo a aula antes desse vídeo ou vai ser o próximo vídeo, tá bom? Mas vai ter aula aqui com molde aí pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu tô ensinando a fazer essa peça aqui. Que valeu super a pena, porque ele ficou muito bonitinho. Olha que gracinha que ele ficou. Eu tô apaixonada por esse daqui. Eu tenho aqui também um bonequinho de neve. Olha, ele é bem pequenininho também. Algumas peças, né, que os bonequinhos maiores aqui, ó, o bonequinho de neve. Tem aula aí no canal ensinando a fazer, tá bom? Pra ajudar você a decorar a sua árvore. Essa casinha aqui também foi decorada com biscuit também, tá? Era uma casinha de passarinho. Por enquanto ela tá assim, eu gostei. Coloquei o Papai Noelzinho aqui, ó, subindo aqui penduradinho com o presentinho. Coloquei, olha, um mini passarinho aqui na janela. Olha. Super fofinho, gente. Olha que gracinha. Bom, gente, esse passarinho aqui, ele é novo. É desse ano aqui, da coleção desse ano. E olha que gracinha que é esse passarinho, gente. Dá uma olhada nesse passarinho de neve. Uma coisa mais linda. Ele é muito gracinha, né? Eu também fiquei apaixonada nesse passarinho. Olha que lindo que ele é. A asinha dele é toda de galinho, de árvore. Olha aqui, os enfeitinhos aqui são mini pinhas. Muito perfeitinho. E eu fiquei encantada com esse passarinho. Bom, pessoal, essa reninha aqui, ela é toda feita de palha. E tem uns pelinhos aqui também. E eu achei ela muito bonita também, né? Então, aqui tá fazendo parte aqui da decoração também. A minha casinha, que eu já tenho vários anos nela, mas eu trouxe aqui pra vocês verem também. Pra quem gosta de biscuit, fica uma dica aí, né? Pra você tá fazendo aí, se você quiser fazer, ó. Olha que coisa mais linda essa casinha. Muito linda. Aqui o telhado, ela tá cheio de glitter. Não sei se não dá pra ver aí. Tá com bastante glitter. E muito linda essa casinha. E o meu favorito, que vocês já pediram aula aqui no canal também. Quem sabe eu faço aí uma companheira pra ele e eu trago aula pra vocês, tá bom? Eu confesso que ele dá muito trabalho fazer. Então, por isso que eu não trouxe aula ainda, tá bom? Teve um Natal também, que eu comprei esse boneto de neve aqui. Ele é todo clean, né? Ele é todo um beijinho, creminho, com dourado. Então, pra quando a gente quer sair um pouco do vermelho e ficar enjoativo, né? É uma cor legal. Mas eu acabei comprando só ele. E aí ele tá fazendo parte ali na decoração da minha copa também. Então, ele tá ali por enquanto. Trouxe aqui pra vocês verem a minha Gingibrat. Gingibrat, claro que fala. Trouxe aqui a minha bonequinha Ginger Mamãe e Bebê, gente. Olha que grossinha. Ela foi um achado também no ano passado. Que eu procurei, procurei, procurei muito. E eu consegui achar a última no ano passado no Mercado Livre, né? Então, essa daqui é a minha Ginger. Olha como ela é linda. Muito bonitinha, né? Todo vestidinho, gente. Olha, de lãzinha o vestidinho. E esse tecido aqui também, que parece bolachinha mesmo. Esse tecidinho dela aqui, ó. Todo marcadinho, parece bolacha. Bom, esse bonequinho também aqui, vocês não viram ainda, tá? É feito em feio também. Esse daqui foi eu que fiz. Eu vou deixar aí embaixo o meu Instagram, se vocês quiserem visitar o Instagram aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dele aqui. Esse ano também, teve essa Mamãe Noel também aqui, que eu fiz aqui no canal, aqui com vocês, tá bom? Tem aula dela aqui no canal. Super facinha de fazer. É um porta-pano de prato. Se faz, você também quiser colocar no banheiro, também dá pra colocar uma toalhinha, né? De mão no banheiro. Uma graça, gente. Olha, que fofa. Muito bonitinha, né? Eu trouxe aqui também a aula famosa aí no canal, que são os porta-guardanapos. De tema de Natal. Vocês percebam que as coisas que eu faço são bem alegres, são bem coloridas, e são mais com uma pegada infantil mesmo, porque eu gosto de alegre, né? Não gosto daquelas coisas sérias, muito sérias, não. Então, eu vou colocar pra vocês. Alguns de vocês devem ter visto no vídeo de vlog, eu acabei escolhendo aqui esse guardanapo aqui. Eu achei ele muito lindo. Eu achei esse guardanapo aqui de papel, nessa estampa, e eu achei ela tão alegre, tão bonita, que eu vou colocar aqui agora, pra gente ver como que fica com o porta-guardanapo que a gente aprendeu aqui no canal, gente. Olha que lindo, gente. Que fita, olha. Olha, vai super combinar. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, amei. Amei demais. Olha com o Papai Noel. Olha com o Papai Noel. Gente, depois arrumadinho isso aqui na mesa, vai ficar lindo, não? Nossa, eu amei. Amei. Olha, combina com todas as peças. Com todas. Nesse ano também tem esse enfeite aqui, nevado, gente. Olha. Gente, eu vou contar a história pra vocês desse bichinho. Esse bichinho aqui eu comprei o ano passado, eu dei de presente pra Clara, né? Essa, essa reninha. Então, o que que aconteceu? A Laís quebrou uma perna dela, e a Clara ficou super chateada. Aí, eu fui tentar colar a perna. A Laís foi lá, quebrou a perna, mais uma perna, e descolou a perna que tava colada. Aí, eu fui lá, tentei colar mais as duas pernas de novo. A Laís foi lá, e ela quebrou a terceira perna, gente. Aí, eu falei, ah, aí não vai dar, né? Aí, eu peguei e falei assim, ah, aí a Clara tinha ficado chateada. Eu falei, fui tentar colar as três pernas. Aí, a Laís foi lá, o que que ela fez? Ela quebrou, descolou mais duas pernas e quebrou uma orelha. Aí, eu falei, pronto, agora já era, né? Não ia querer remendar tanto assim o bichinho, né? Colar. Eu já ia jogar fora. Aí, eu sei que, gente... Eu peguei, joguei o bichinho fora. Quando ele tava lá no lixo, que eu fui fazer outras coisas, eu não sei o que aconteceu. Quando eu voltei, ele tava lá assim, com a carinha, pra fora do lixo. Mas não tava sujo o lixo, tá? Não tinha nada, só tinha papel, assim, embalagem. Então, ele estava assim, com a carinha pra fora, parecendo que queria sair. Parece que tava muito engraçado. Aí, eu falei, não, peraí, eu vou ter que dar um jeito nesse bichinho. Ele não tá querendo, me importa. Eu falei, não, peraí, eu vou dar um jeito nesse bichinho. Aí, eu fiquei pensando, pensando, eu falei, o que que eu vou fazer? Já sei. Já que três pernas quebrou, eu arranquei a quarta. Eu falei, eu vou colocar ele deitado no enfeite. E aí, foi essa ideia que eu tive, ó. Eu aproveitei aqui, eu tinha uma plaquinha aqui, redondinha, de MDF. Eu colei ele, deitadinho. Tinha essas plantinhas aqui, ó, artificiais aqui também, ó. Eu fui colando, 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 tudo em volta. Como ele tinha quebrado uma orelhinha também, eu já quebrei a outra orelhinha também e coloquei uma toquinha de Natal. Olha só, eu aproveitei o enfeitinho e ele ficou super, super lindo aqui, gente. Olha só, que gracinha. Ficou muito fofo esse enfeitinho. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês umas pecinhas que eu fiz em biscuit. Fiz esses dois potinhos aqui, gente. Eu achei que ficou tão bonitinho. Pra enfeitar lá na cozinha, é o bonequinho de neve e o ginger. Coloquei aqui uma plaquinha que eu escrevi também. Eu fiz isso aqui também, esse papai noelzinho sentadinho também em porta-foto. O papai noel. Um bonequinho de neve. E outro ginger também. Esses foram meus primeiros bonequinhos, gente. Porta-foto que eu fiz, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa decoração. É simples a decoração. Eu quis trazer algumas ideias pra vocês de artesanato, ou de compras, ou pra fazer também. Não esqueça de ativar o sininho. Bom, então é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.